Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e acabaram de me matar aqui, hein? Tá. Vamos ver do que se trata. Acabei de baixar. Aqui pelo jeito é tudo contra um aqui, um contra o outro na verdade, cada um por si. Vamos lá. O nome do jogo é Axie.io, tá? Está disponível na Play Store aí. Acampamento, tá? Deixa eu ver o que tem pra lá, porque se eu ficar aqui os caras vão me pegar aqui. Já tem um atrás de mim aqui. Ai, filha da puta. É um salve se quem puder aqui, pelo jeito, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, tem um. Tô aprendendo, meu. Já tô ficando mais ou menos. Opa. Sai daí. Pô, esse tá de marcação comigo, filha da puta aqui. O cara tá no nível 5, não tem vergonha de perseguir um cara no nível 2, não? Lá, cara, eu matei ele sem querer, hein? Olha o outro aqui também, que... Esse pelo menos tá no mesmo nível aqui, ó. Matei mais um. Olha, rapaz do céu. Tô ficando bom no negócio, hein? Sai daí, filha da mãe. Opa, peguei um escudo. Não adiantou muita coisa. Ah, quando eu morro ele volta no nível 1 novamente, isso? Pegamos o escudo. É, só pega no nível 2. O que é isso? 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 O que é isso?